Olá, aqui é o Victor Palandi, seja bem-vindo a mais uma análise agora da marca Metaform, creatina 100% pura dessa marca. Eu não conheço, não utilizei nenhum produto dela, mas o que a gente pode analisar da creatina com as informações que a gente tem à disposição é isso, é uma creatina sem adição de açúcar, 100% pura. Então, o que significa? É que quando você toma 3 gramas de creatina dela, você está tomando realmente 3 gramas de porção. Por quê? Porque tem vezes que a porção é 5 gramas, você toma 3 de creatina. A porção tem 2 gramas de maltodextrina, por exemplo. Ou então a porção é 10 gramas e são 7 gramas de maltodextrina e 3 gramas de creatina. O que isso influencia? Influencia o seguinte, se você tem que tomar 10 gramas para você atingir 3 gramas de creatina, isso aqui vai durar 10 dias. Se você tem que tomar apenas 3 gramas para atingir 3 gramas de creatina, isso aqui vai durar um mês, um pouco mais, 33 dias. Então, a gramagem importa, a porção importa porque vai ditar o quanto tempo vai durar o seu pote de suplemento. Isso vai produzir para você em economia, tá bom? Então, uma creatina que parece ser correta, eu não tenho laudo, não tenho testado no laboratório, mas aí vai de você confiar ou não na marca, de você realmente querer testar ou não para ver se dá resultado com você. Beleza? Ela também tem, está disponível na Shopee, em alguns combos com Whey, então às vezes vale a pena você dar uma olhada, se você confiar também no vendedor, que aí você pode até achar uns combos legais de creatina e Whey, creatina e outros suplementos aí que você esteja buscando, tá bom? É isso, qualquer dúvida é só falar. Se você já usou a marca, comente aqui embaixo e eu te espero em uma próxima oportunidade. Até logo, tchau, tchau!